Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a costura desse modelinho de vestido. É um vestido de festa junina, né, que a mãe pediu pra colocar os detalhes, mas você pode usar essa mesma opção pra fazer um modelinho de vestido de festa. Porque eu mostrei como que corta essa saia aqui no godê total, eu ainda franzi aqui na parte da cintura. Então, olha o volume que ela ficou, dá pra você fazer com, né, outro tecido, usar pra fazer um vestido de festa, que vai dar super certo. E olha como que ficou a manguinha, eu fiz com esse detalhe aqui, né, tem a manguinha fofa, coloquei esse detalhe de aviamento. Aqui a mãe ainda vai colocar, né, alguns lacinhos pra terminar de enfeitar o vestido, mas olha, ficou assim, né, tem duas camadas de tule aqui. E eu mostro pra vocês todo o passo a passo do corte e da costura, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu venho responder vocês. Já aproveita também e me segue lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui na tela, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a costura de um vestidinho de quadrilha, tá bom? Eu vou tá utilizando esses tecidos aqui, ó, eu vou usar esse aqui pra parte do corpinho, né, vou usar esse aqui pra saia. E vou colocar esse tule aqui por cima, que foi o que a mãe pediu pra, na encomenda, né, pra poder fazer dessa forma. E eu queria mostrar pra vocês, né, esse modelo, vou aproveitar e vou gravar. Esse aqui é o tricoline, esse aqui eu não sei o nome do tecido certo, mas daria certo de fazer com tricoline. Esse tá um pouquinho mais firme o tecido. E como que eu vou fazer? Eu vou tá utilizando os moldes base, certo? Eu queria mostrar pra vocês aqui na folha como que fica, né, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer essa modelagem. Todo o passo a passo eu ensino você a criar. E ensino você a criar também o molde da manga fofa, certo? Tem todo o passo a passo. E eu tenho um arquivo, né, em PDF, disponível pra vendas, no valor de 25 reais, onde vem todos os tamanhos, certo? Dessa forma aqui ele vem no arquivo, olha, tudo separadinho, um molde em cada folha, então é só você recortar e já colocar no vestido. E aqui eu vou tá utilizando o molde frente e costas, e o molde aqui da manga fofa. Tem o molde da golinha, tem outros vários moldes, né, no kit. Vou deixar tudo especificado aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link do meu WhatsApp também, é só você me chamar por lá. Então, eu vou tá utilizando esses moldes aqui, ó, como tá na folha. Eu vou recortar e mostro pra vocês. O vestidinho que eu vou fazer vai ser no tamanho 6. Então, olha, depois que eu recortei, né, ficou assim. O vestidinho tem esse detalhe de franzidinho na manga, que é bem simples, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o molde dele, porque eu não fiz aqui no arquivo, mas é porque é bem simples de fazer. Então, aqui, olha, é só você pegar o molde da frente, colocar assim, pegar o molde das costas, virar ele aqui, ó. Pra você colocar aqui a cava pro mesmo lado. E o que que eu gosto de fazer? Você vai medir da onde você vai colocar essa manguinha, olha. Por exemplo, eu gosto de deixar aqui um pouquinho, uns três dedos, mais ou menos, e vou medir aqui, olha, o comprimento que tem. Até aqui que eu quero. No tamanho 6 aqui deu 22 centímetros, eu vou medir aonde eu quero colocar a manguinha, ó. Deu 22. Aqui eu vou arriscar, ó, vou marcar 22 centímetros. Depois você vai ver o comprimento que você vai querer essa manguinha, a altura dela. Aqui eu vou fazer uma de 6 centímetros. Eu vou cortar uma maior e uma menor. Esse comprimento aqui é opcional. Então, olha, eu só coloquei aqui, a medida que eu peguei lá foi 22 e coloquei 6 centímetros aqui de altura. E agora, nessa ponta de cal, eu vou fazer uma curva aqui, ó, um desenho leve, arredondado, só pra fazer o formato aqui da manga. Olha como que é simples. E aqui você vai colocar que é a dobra do tecido. Por quê? A gente vai cortar o dobro, por exemplo, aqui deu 22, então eu fiz com 22, só que eu vou cortar na dobra, vai ficar com 44, a hora que eu cortar. Porque eu preciso do dobro, pra hora que eu franzir, colocar ali vai ficar, né, o detalhe que eu preciso. E quando a gente vai franzir, a gente corta o dobro. Então, ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o corte. Essa modelagem aqui, ela não tem margem de costura. Então, no caso, você precisa cortar, né, deixando a margem de costura. Porém, esse aqui que eu vou fazer, a criança, ela tem 5 anos, certo? Então, esse aqui é um tamanho 6, ele já tá um pouquinho maior, e a criança é um pouquinho mais miúda, né? Vamos dizer assim. Então, eu não vou acrescentar a margem de costura, eu vou cortar rente porque eu quero que fique um pouquinho menor. Certo? Porque por esse seu tamanho 6, mas se você for fazer com uma criança que já tem 6 anos, você acrescenta que é a margem de costura. Então, eu vou posicionar o meu molde aqui na frente, tá escrito dobra do tecido, ó. Então, eu dobrei e vou cortar. Então, ficou assim. Agora aqui eu vou cortar outra parte da frente. Aqui nas costas, como aqui é a parte do agotamento, ó, nessa parte aqui das costas eu vou deixar a margem de costura, certo? Como eu falei, né, esse aqui eu só tô cortando porque eu quero que fique um pouquinho menor. Mas se você for fazer, deixa a margem de costura em volta de todo o molde. Então, aqui, ó, tá vendo? Ficou a margem de costura. Na parte do agotamento. Então, aqui ficou, né, duas partes das costas. Aqui pra cortar a manga eu já vou dobrar aqui duas vezes, ó. Vou dobrar aqui o tecido e vou dobrar aqui de novo pra eu já conseguir cortar as duas mangas. Então, aqui ficou as duas mangas. Vou tentar aproveitar aqui o pedacinho de tecido, ó. Pra cortar meus dois detalhes, ó, de franzido. Então, o detalhe de franzido ficou assim. Eu vou reservar ele aqui e depois eu vou cortar uma outra manguinha desse tecido aqui. Eu vou usar ela pra me ajudar. Aqui a manga fofa. A parte do corpinho vai ficar assim. Agora a sália, o que eu vou fazer? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um metro e meio de tecido, né, vai sobrar aqui um pouquinho. Porém, a mãe quer a saia com corte godê, né, godê total, aquele bem rodado. Então, eu dobrei aqui o tecido, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O tecido tá assim, ó. Então, eu dobrei aqui uma vez. E vou dobrar de novo aqui, ó. Dessa forma. Formando um quadrado aqui do tecido. Deixa eu vir aqui. Aqui tá dobrado e aqui tá dobrado. Tá a orelha do tecido. Deixa eu virar assim. E aqui tá o canto, olha. E aí, eu vou fazer um corte em godê total aqui, pra ficar bem rodada essa saia. E ainda vou cortar maior na cintura pra mim ainda franzir. Então, aqui agora, pra me cortar a saia, como que eu vou fazer, né? Pra você achar aqui, né, a circunferência aqui da cintura, né, pra você cortar, você vai pegar a medida da cintura e vai dividir por 6,28, né? Pra gente calcular o godê total aqui. Só que, porém, é a medida certa na cintura. E eu aqui, eu vou fazer essa... Como eu falei, eu vou cortar a cintura bem maior, pra depois eu franzir, então, pra ficar uma saia bem mais rodada. Então, aqui eu não vou nem somar, né? Eu vou ver aqui, a minha cliente, ela quer uma saia que tem 43 centímetros de altura. Eu vou descer aqui, ó, desse canto aqui, né, onde tá dobrado, ó. Eu vou descer aqui em torno de uns 20 centímetros, olha. Eu quero que essa parte da cintura fica bem rodada, né? Pra me poder franzir. Então, eu vou ir marcando, ó, 20 centímetros, 20 e 20 centímetros, olha. Então, eu vou cortar aqui, ela vai ficar bem grande. E aqui depois, eu vou descer pra baixo, ó, aqui vai ser o comprimento que eu quero que essa saia fique. Né? Eu vou cortar aqui com 45 centímetros, pra me já deixar a margem de costura. Esse comprimento aqui é opcional, ó. Então, você vai marcando aqui dos 20 centímetros que você fez, marca pra baixo o comprimento aqui, ó. 45. 45. Então, aqui agora é só você cortar... Então, ficou assim, ó. Aí, depois que você abrir aqui, ó, tá vendo? A saia, a parte da cintura tá bem grande, olha aqui que tamanho. Eu vou franzir aqui, porque eu consigo ter essa saia bem rodada, ó, com bastante tecido aqui. Aí, como a gente fez no godê total, né, fica sem costura aqui, ó. Fica sem corte, né, nas laterais. Então, você precisa abrir aqui, eu vou abrir, ó. Vou separar pra gente fazer o acabamento da carcela aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Aqui, depois a gente vai franzir. Vou reservar aqui a saia, ó, que eu separei. Vou pegar aqui um pedacinho de tecido, pra eu cortar, né, a outra manguinha, que vai ainda por cima, pra fazer mais um detalhe. Aí, essa manguinha aqui do xadrez, eu vou cortar ela maior, porque eu quero que ela fique aparecendo aqui na parte de baixo. Então, ficou assim. Eu vou cortar a outra. Agora, o tule. Essa parte aqui também é opcional, né, porque vai depender da quantidade que você vai querer colocar. A mesma medida do tecido da saia, eu tenho aqui do túlio, ó. Então, aqui tá dobrado uma vez, e dobrei aqui de novo, ó. Pra fazer o quadrado. Aí, aqui o túlio, eu vou cortar igual eu cortei a saia. Meninas, eu vou pegar esse pedaço aqui que sobrou de túlio, eu acertei aqui, olha, né, pra eu colocar mais uma camada. Ele tá um pouquinho menor, né, no comprimento, mas é só pra dar volume na parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui esse que eu cortei por B, olha, vou colocar por cima na hora de costurar, e vou franzir aqui, ó, tá bom? Só pra dar um volume a mais, pra aumentar aqui. Aí, esse aqui eu cortei no tecido reto, olha, normal. Então, a parte do corte vai ficar assim. Aqui a gente precisa cortar um pedacinho de tecido pra fazer o acabamento da carcela. Pode cortar ele com 7 cm de largura por 20 cm de altura aqui, ó. Aí, aqui eu vou usar também alguns aviamentos, né, pra colocar de detalhe, tanto na manguinha, dessa aqui, olha. Mas aí, os aviamentos é opcional. Então, deixa eu começar a mostrar aqui pra vocês o passo a passo da costura, tá bom? Pra adiantar aqui, eu já fiz uma barrinha aqui, ó, nessa parte dessa manguinha. Eu fiz do lado da curva aqui, ó. Já aproveitei e fiz nessa daqui também. Aí, nesse aqui eu vou usar esse aviamento pra colocar nessa parte, e esse aqui azulzinho eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui o vídeo, mas eu só vou costurar pra gente começar a fazer aqui o corpinho. Então, aqui depois que eu preguei a fitinha, eu vou colocar, né, uma manguinha aqui por cima da outra. Vou passar uma costura e depois a gente vai franzir, né, essa parte aqui, ó, pra encaixar no corpinho. Aqui eu vou reservar pra depois eu já franzir, né, junto com a manguinha fofa. Aqui a manga fofa, eu vou fazer uma costura francesa pra fechar. E agora aqui eu vou fazer uma barrinha, né, porque esse modelinho aqui eu vou colocar o elástico aqui do lado de fora, tá bom? Porque eu fui pra, na hora de cortar, o tecido não deu pra me cortar ela bem mais comprida aqui, né, pra gente dobrar, fazer aquela barra pra colocar o elástico embutido. Então, nesse aqui eu vou fazer, né, como é um vestido de festa junina, eu vou colocar o elástico aqui do lado de fora pra ficar assim, ó. Então, aqui eu vou fazer uma barrinha bem fininha. Então, aqui eu olhei na tabela de medidas, né, a largura do braço do tamanho 6 é de 21 cm. Então, eu cortei o elástico aqui, ó, vou fazer uma emenda nele. É que agora pra costurar, eu vou pregar ele aqui do lado de fora mesmo, ó. Vou pegar aqui a fita métrica, eu vou medir 3 cm aqui, ó, daqui pra baixo e vou começar a costurar o elástico aqui, ó. Então, ficou assim, ó, tá vendo? E eu coloquei o elástico aqui por dentro mesmo, ó, sem ser embutido. É que depois a gente vai franzir nessa parte aqui pra encaixar na cava do vestido, ó. E vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Meninas, aqui eu vou reservar as manguinhas, né, pra depois, na hora de franzir a saia, já vou franzir essa parte aqui, tá bom? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Essa aqui é a primeira camada de tule que eu vou colocar aqui, ó, que tá o tecido da saia. Eu vou pegar essa primeira camada, que foi a que eu cortei que ficou menor, essa eu cortei no sentido reto, né? E eu vou firmar aqui na cintura, ó. E aí, eu vou vir dando umas preguinhas, vou juntar aqui um pouquinho o tecido pra dar mais volume. E depois eu vou vir com outra camada de tule aqui por cima. Tá? Então, aqui depois que eu firmei o tule... Eu vou franzir agora, essa parte aqui, ó, até ficar, né, da circunferência aqui da pala. Vou franzir a manga, franzir a cabeça da manga. E vou franzir essa parte aqui também, ó. Que é essa daqui pra gente colocar no corpinho. Então, é bem simples. Então, aqui, olha, depois que eu franzir essas partes, a gente vai começar a montar aqui o corpinho, que é bem simples. Vou pegar aqui a parte da frente, ó. Vou colocar as costas aqui, vou fechar o ombro. Ó. Então, aqui, depois que a gente fechou o ombro, eu vou pregar nessa manguinha aqui, ó. Vou achar o centro aqui, vou colocar a rente com o ombro e vou firmar ela aqui, ó. Aí, depois que eu firmei essa parte, eu vou colocar aqui o forro por cima. A gente vai fechar o decote, essa parte aqui da lateral a gente não vai fechar, né? Porque a gente já tem que embutear outra manga. Então, eu só vou fechar aqui o decote, ó. Ó. Aqui, depois, a gente vai fechar as laterais primeiro, ó. Você vai pegar aqui na costura do ombro, ó, levantar, vai fechar aqui essa lateral. Vai virar aqui onde a gente pregou a manguinha, ó, aqui no ombro e vai fechar a lateral aqui também. Os dois lados. Aí, depois que a gente fechou as laterais, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a manga fofa aqui, ó. Aí, ficou normal aqui de encaixar a manguinha fofa, você vai desvirar ela. Vai pegar aqui a costura da lateral, vai colocar aqui e vai costurar. Preguei ela normal, mesmo que tá com essa outra manguinha aqui, ó. Olha, aqui eu preguei a manga normal em volta aqui de toda a cava, ó. Depois que a gente vai embutir. Aí, a hora que a gente desvira o vestidinho, ó. Tem resultado dessas manguinha aqui, ó. A manga fofa e mais essa daqui por cima. Vai ficar um pouquinho grosso aqui, né, na hora de fazer. Depois é só você refilar, ó. Tirar aqui um pouquinho do excesso, né, desse tecido, ó. Pra não ficar tão grosseiro. E aí, aqui agora, é o mesmo processo de embutir a manga, né? Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque aqui agora, ó, deixa eu mostrar assim. Olha, aqui tá o forro. E aí, você vai embutir agora essa costura aqui, ó. Aí, essa manguinha aqui não interfere em nada, né? Porque a gente já costurou ela, ó. Aqui é só você fazer o embutido, normal. Então, já tem um vídeo que eu deixei bem especificado essa parte aqui de embutir a cava, né? Vou deixar o link aqui na descrição. É só você assistir, você consegue fazer esse acabamento. Eu não vou mostrar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Então, ficou, olha, esse resultado aqui da manguinha. Eu vou fazer do outro lado, né? Pra finalizar aqui o corpinho. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou pregar a saia, que é bem simples também, né? Já tem vídeo no canal onde eu ensino tanto o acabamento da carcela, quanto essa parte aqui que é embutido, né? Embutir o corpinho na saia. Então, daqui pra frente, ó, é super simples de fazer, ó. Vai colocar outra manga. Aqui a saia, depois que eu franzi, ela ficou assim, ó. Então, aqui, agora eu só vou fechar. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura unindo aqui o tule, né? Junto com o tecido aqui, ó. Vou unir os dois aqui, vou passar uma costura fechando. Pra eu conseguir fazer o acabamento da carcela, tá bom? Aí tem vídeo aqui no canal onde eu ensino, eu até mostro como que faz a barrinha. Se você tiver overlock, dá certo de fazer aqui também, ó. Vai ficar um pouquinho mais de tecido, mas não tem problema. E depois é só você costurar a saia aqui e finalizar. Tá bom? Então, não tem segredo aqui nessa parte, ó. Eu vou finalizar o vestido e mostro pra vocês o resultado de como que vai ficar depois de pronto. Tá bom? Mas eu queria mostrar essa parte aqui da manguinha, como que costura as três aqui junto, ó. Então, ficou assim. Agora a saia aqui pra embutir o... E depois colocar botões aqui nas costas também, que é... Já tem vídeo aqui no canal, né? Essa questão aqui tudo eu já mostrei. Então, depois eu mostro pra vocês o resultado dele pronto. Meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Eu falei que ia mostrar depois dele pronto. Eu acabei de embutir aqui a manga, olha. Ficou com esse resultado aqui. E eu queria já deixar aqui pra vocês, porque foi um pouquinho mais complicado... De embutir a manga, por conta de ter muito tecido aqui, olha. Por ter o tecido da manguinha fofa, ter esses dois aqui. Então, ela foi um pouquinho mais complicado de embutir na hora de, né? Da gente levar a costura até no ombro. Tudo certo? Então, eu queria deixar aqui pra vocês, né? A minha experiência que eu tive. Porque eu achei que ela deu, assim, bem mais trabalho... Do que se fosse com tecido só. Tá bom? Aí, o que que eu fiz? Fiz o embutido. Deixa eu mostrar aqui. E eu refilei bastante, sabe? Olha, tirei bastante o excesso de tecido aqui, ó. Pra não ficar tão grosso, né? Essa parte da costura. E ficou assim. Aí, aqui agora eu vou finalizar, né? Fazer o acabamento normal da carcela e embutir aqui, ó. E mostro pra vocês. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês. Eu acrescentei, né? Mais um detalhinho aqui na cintura. Eu preguei por fora mesmo. Que a mãe pediu pra colocar. E coloquei essa rendinha aqui na manga, ó. Bem simples. Eu só passei a costura. Pra dar um detalhe a mais. Tá bom? Depois a mãe falou que vai colocar alguns detalhes aqui de lacinho. Pra dar uma... Uns detalhes a mais aqui no vestido. Mas olha. Então, ficou assim o resultado dele pronto. Aí, a parte das costas dele ficou assim, ó. Fiz o acabamento de botão. Aqui, como eu falei, a rendinha eu coloquei por fora. Eu fiz assim, ó. Aqui, eu fiz o acabamento da carcela, ó. Normal, como eu falei pra vocês lá no vídeo. Né? Eu passei a costura unindo, ó. Aí, a carcela costurou o tule junto. Ficou assim, ó. Depois de pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E aí E aí E aí